Oi galera, tudo bom? Eu sou a Gabi. E eu sou a Fábia e a gente é do blog de viagens estrangeira. A gente tá aqui no Teatro Grego de Taormina. E hoje a gente vai mostrar pra vocês tudo dessa cidade super bonita e super turística. Vem com a gente! Pegamos um ônibus em Catani em direção a Taormina. Foram 45 minutos de viagem e o bilhete custou 8,50 euros. Pra vocês entenderem, o busão desce lá e aí sobe. A parte turística de Taormina não é muito grande, então se você só tiver um dia pra visitar a cidade, fica tranquilo que vai dar tempo. Mas se prepara, é tudo muito cheio, tem muito turista. E a gente começou pela principal atração da cidade, o antigo Teatro Grego. Gente, estamos aqui no teatro, né, nas ruínas do Teatro Grego de fato de Taormina. Como vocês podem ver atrás de mim, essa tela grande aqui tá rolando durante esses dias o 62º Festival de Cinema de Taormina. É legal, o único problema é que essa tela grande aqui tampou a paisagem lá pra baixo, é aberto, né? As ruínas são abertas, daria pra ver a praia. Dizem que é uma vista incrível, a gente já viu foto na internet. É uma pena, né? É uma coisa boa e uma coisa ruim ao mesmo tempo. O valor do ingresso do teatro aqui de Taormina é 10 euros a inteira pra adultos e a meia é 5 euros até 25 anos, mas você tem que trazer ao teu passaporte um documento porque só falar que você tem menos de 25, eles não vão dar o ingresso meia pra você. Tchau! 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 Essa aqui é a Praça 9 de Abril, muito bonita, nela fica a Torre do Relógio e tem aqui também o Museu da Sicília. E se você virar aqui ó, é um deck para o lindo mar. Chegamos à Piazza Duomo, onde fica a principal igreja de Taormina Agora a gente está no funicular, o funívia, a gente vai descer para a praia Cada ingresso custa 3 euros, 3 para descer, 3 para subir Ele funciona diariamente, das 8 da manhã a 1 e meio Sabe aquela praia que a gente estava vendo lá de cima do teatro? Estamos aqui agora, a gente desceu o funicular, como vocês viram Teve que descer uma escadona assim e chegamos A água, óbvio, é gelada É geladíssima, tipo assim, é muito gelada Eu entrei até o joelho e eu não estou sentindo meu pé até agora Já faz um tempo que eu saí E também, aqui é igual as outras praias aqui da Itália Ou da Sicília, não sei, tem os lidos E aqui são partes fechadas por hotéis Então tem só um cantinho dessa praia que é pública Que você pode estar no chão, que é onde a gente está Mas é pequenininho, apertadinho, a gente teve que andar um pedaço Minha gente, não é fácil não Olha a quantidade de câmera que a gente está Temos aqui a Canon 5D O meu celular Essa aqui que é a Osmo Que agora ela está desligada E a GoPro que está filmando, afinal Tudo isso pra fazer um vídeo bem bonito pra vocês, né? Então assistam todos os vídeos, tá? Por favor, meu Se inscreve no canal, dá like em todos Tem duvida, ó, desafio Vai lá e assiste todos os vídeos estrangeiros Dá like em todos, comenta a todos Obrigada, gente Tchau 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 Tchau